oi ta filmando Fala galera, aqui é o canal Gabriel e hoje eu vou trazer do canal um novo vídeo de VARG hoje vai ser pra parte 2 de abril de abril de aniversário beleza? então deixa o seu like se inscreve no canal e vamos abrir os presentes esse foi o João João, acho que é os gêmeos não rasgue a sacola filho João pode ser da minha classe ah é tu ta João? então é o João da minha classe da aqui o papel a caixinha você não quer abrir? acho que a blusa é de olha o pano dela é aquelas de põe ai dentro de volta acho que é uma garrafa ah deve ser né foi o Lorenzo o Lorenzo ih esse ai não deu certo ai Gabriel com papel prateado no maçã esse aqui foi o Nicole Nicole o que é isso? pode pode pôr leva coisas de lanche deixa eu ver mostra mostra isso aqui olha a garrafa eu não gosto desses obra mas é a garrafa mas é onde? cadê o papel? cadê o papel? Gabriel cadê o papel que tava assim? brulhado mas era só de plástico ah tá tô abrindo Lego! Lego de Minecraft! é Lego! é Lego! é Lego de Minecraft que me deu ai foi o Matheus e é Reginaldo ah mas brulhado eu ganhei um Lego de Minecraft que eu vou voltar esse você não tem? não não ele tem dois e esse ai ele não tem eu tenho dois acabou né não acabou nada tem mais tem mais um aqui tá empolgante tá aqui mais um pra deixar a Renner se é da Renner já sabe é uma bicicleta as vezes é um vale bicicleta é mal ó olha lá ó ai eu acho as vezes eu sei porque fica 3 horas na Renner né Gi? é é claro que não fica 3 horas né? fala uma coisa abre seu presente pra cá é uma blusa empolgante de quem? do Hulk? do Hulk quem deu? Hulk smash não sei, vê quem deu vixi vê que deu ah tá João e Maria ah esses são gêmeos é põe ali dentro da sacolinha de volta tá tá próximo próximo vai ser tem esse aqui mas é muito pouco tem um dourado é a Mariana ai não veio ai esqueci que não tem esse qual é esse? é esse? é o que é esse? é o que é esse? é uma blusa os Avengers os Avengers por que tem uma seta aqui? pode ser eu sou os Avengers tá mas por que tem uma seta? eu saí do Pedro Henrique esse é um perfume 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 ai abre ai trocou em mim gata vai faltar muito pouco Pedro Luiz ai ai esse é o amigão oi ai meu Deus tá esse é um brilho o que que é? de quem é? ah esse você já tem esse perfume né? ah tem ele tem um acho que é um jogo do cancão nossa que nem uno eu jogava muito esse jogo ah é? meu Deus jogava muito é o cancão dos irmãos netos oh meu Jesus irmãos netos? ai você gosta filha ele gosta do não foi o Pedro Luiz? não esse aqui vai para o Luiz foi a Giovana Giovana ih a Giovana nossa e foi com quem será ela foi corta esse bicho não vai ser forçado eu vou cortar essa parte tem mais ai tem mais um Gabriel filho tem mais um corta essa parte não vai ser o que eu tenho aqui quem é esse? café café não amassa o Batman o Batman vai ser o primo daquilo tem mais aqui ó mostra esse aqui tem mais tem mais tem mais mostra esse o que que é esse? é imaginação ai imaginação e? eu parti com o vermelho ah não sei esse aqui eu mostrei é é é é é é é é legal ai fica para cabelo claro polícia ei vai lá ver acabou 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 acabou